Daniel Alves Ramos, de 38 anos, foi preso em cumprimento a um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio expedido pela comarca de Rondonópolis. A prisão foi feita pela Força Tática no município de Pontes e Lacerda. O indivíduo é acusado de matar o próprio irmão durante uma briga de bar. Conforme as informações, o motivo do desentendimento foi por causa de uma cerveja. O crime aconteceu no ano de 2018. Após o fato, o suspeito fugiu. A polícia, então, recebeu a informação de que Daniel estava no terminal rodoviário da cidade de Pontes e Lacerda. Ao chegar no endereço, a guarnição deparou com o indivíduo. A princípio, o indivíduo mentiu o nome, mas após checagem e investigações policiais, foi possível constatar que se tratava do foragido. A polícia conseguiu contato com a irmã do suspeito, onde tiveram a informação de que ele cometeu o homicídio contra o próprio irmão em uma briga de bar por causa de uma cerveja na cidade de Rondonópolis. Rondonópolis. Rondonópolis.